Oi pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não sei se vocês percebeu aí, mas segunda-feira agora, ontem né, eu não consegui colocar, postar vídeo, eu tenho vídeo pra postar ainda, um pouco de vídeo, mas tem, mas eu não consegui fazer a edição do vídeo, né, e até eu andava falando, eu falei em alguns outros vídeos, que eu tava sem tempo, não tava conseguindo organizar muito o meu horário, que eu tava em correria, até uma inscrita falou, mas Vanessa, eu conheço uma menina que tem um canal, ela tem dois filhos, é casada e consegue dar conta de fazer tudo, mas na verdade, galera, eu acho que é verdade, né, a gente às vezes, acho que a gente quer, assim, inventar desculpa, talvez, às vezes, né, pra justificar coisas que talvez a gente tá tendo um problema ali, e na verdade, eu tenho estado muito desanimada, e não tô conseguindo organizar mesmo o meu horário, o problema tem sido esse, né, eu tô com um desânimo muito grande, porque eu tô enfrentando um problema muito grande aqui, eu tô com uma luta muito grande, ainda é aquele problema ainda dos vizinhos, entendeu? E a gente vai ter que sair daqui com urgência, não dá mais, eu cheguei no meu limite, e sabe quando você, que a gente é humano, né, sabe quando você fica, assim, chateado, paqueado com as coisas que a pessoa faz, e você fica, assim, como eu posso explicar, aquela, porque eu já tenho depressão, né, já tenho problema, eu tomo remédio há muito tempo, então eu fiquei muito abatida, eu fiquei, assim, esmorecida, não dá mais vontade de fazer nada, tô desanimada até pra continuar com o canal, sabe, não tenho ânimo, eu cheguei a um ponto que eu não tenho ânimo nem de mexer com as edições de vídeo, então, assim, porque ele, sabe, armou de novo, prontou de novo, sabe, ele foi acertar, chamou aqui, né, o meu esposo pra acertar o negócio da água, que ele tava devendo 400 reais pro meu esposo, de umas coisas que ele vendeu pro, o meu esposo vendeu pra ele, só que ele não queria pagar, e ele falou assim, o meu esposo falou assim, então, vamos fazer o seguinte, desconta na água, ele tinha entrado em acordo tudo, aí depois, parece que mudou de ideia, depois não queria mais descontar na água, né, na conta d'água, porque a conta d'água, a gente mora de aluguel, pra quem não sabe, a gente mora de aluguel na casa de fundo, e a luz, ela é individual, a ligação, só que a água não, vem no nome do rapaz da casa da frente, e quando a gente vai pagar, tem que pagar pra ele, né, a nossa parte, e ele efetua o pagamento, só que ele não quer, ele não quer fazer num recibo, aí ele não quis aceitar o recibo, eu falei que sem recibo não, porque ele já tinha acusado o meu esposo de ir bater a caminhonete no portão e ter quebrado, sendo que foi eles que quebrou o portão, e foi lá no imobiliário evitar essa história, essa mentira do meu esposo, meu esposo chamou a perícia, a perícia veio, examinou a caminhonete, examinou o portão, disse que não foi a caminhonete que bateu no portão, uma pessoa dessa a gente vai confiar, gente, de fazer as coisas sem recibo, ele não quer dar recibo, ele não entra em acordo em nada, fica pôr no som alto, então assim, tem até no canal aí uma série, uma continuação, sabe, desse negócio do seu vizinho e tudo, né, pra quem não viu, tá aí no meu canal postado, então essas coisas vai abater, não vai deixando a gente chateado, aborrecido, a gente acabou discutindo, sabe, e o que que aconteceu? Eu tive que pegar um, pedir um dinheiro emprestado pro meu pai, pra gente poder pagar a mudança, então a procura, estamos desesperadamente a procura de uma casa, né, no preço assim que dá pra gente pagar, né, que a gente tem custo antes, porque o meu esposo, ele não tem condições de pagar muito, né, então a gente tá procurando a casa, tudo, aí a gente teve que pegar esse dinheiro emprestado com o meu pai, porque tá um dinheiro pra sair de indenização, é a indenização, né, que o meu esposo tem na justiça de um caso aí do INSS, é pra sair esse ano, mas eles ficam segurando, esse dinheiro não sai, e aí quando sair nós vamos pagar esse empréstimo, né, que a gente tá fazendo com o meu pai pra poder sair daqui, porque senão a gente não consegue sair daqui, porque a gente não tem mais dinheiro da onde tirar, né, pra pagar mudança, tudo, né, e então a gente tá procurando uma casa porque eu tô, sabe, galera, eu tô muito abatida, assim, muito cansada, cheguei no meu limite muito desanimada, eu não tenho nem vontade de continuar com o canal, sabe, a gente chega a um ponto de ver, sabe, a maldade das pessoas, ele tem um cachorrinho aqui, o cachorro fica sem água, sem comida, a gente tem que pôr, eu dei uma casinha pra eles, uma ele comprou, que era de um outro cachorrinho meu que faleceu, aí como a casinha ficou um pouco pequena pra ele, eu dei uma casinha maior que foi da outra cachorra minha que faleceu de velhice também, porque eu tinha três cachorros, eu tinha três, agora eu tô só com um, dois faleceu, então uma casinha eu vendi e a outra que tava mais, assim, batidinha, assim, mais velha, eu dei, que era a maior, da cachorra maior, aí ele pegou a casinha maior e jogou fora por pirraça, por raiva, sabe, jogou lá com tudo, lá deixou virada a casinha lá na calçada, lá de qualquer maneira, sabe, é uma pessoa que a gente vê que é duro de coração, deixou o cachorro sem casa, sabe, então a gente vê a pessoa fazendo cada coisa, sabe, gente, tanta maldade do ser humano que eu cheguei a um ponto que eu, sabe, eu tô muito abatida, muito chateada, eu não tô com ânimo pra nada, gente, eu não tô conseguindo fazer quase nada, às vezes eu tenho tempo pra editar os vídeos, pra pôr no canal, mas eu não consigo, sabe, um desânimo terrível, então assim, eu peço desculpa pra vocês, tá, e agora eu tô embalando minhas coisas, tudo, né, já deixando embaladinho, porque a gente achou algumas casas aí, como é feriado, a gente tá em feriado de carnaval, tá tudo fechado, não dá pra mim ir, né, infelizmente ver as casas aí nas imobiliárias, tá tudo fechado, então eu tenho que esperar quinta-feira pra poder resolver isso, pra ir ver essas casas que a gente achou, e pedindo a Deus pra que dê tudo certo, pra que a gente saia daqui o quanto antes, sabe, porque a gente fica sendo pirraçado, provocado, ele veio chamar a gente aqui na nossa porta pra caçar confusão, sabe, veio chamar aqui na nossa porta, a gente quieto aqui, né, eu nem quase não saio de casa, eu nem vejo a cara deles, ele veio bater aqui na nossa porta pra caçar confusão, entendeu? Então assim, eles não vivem sem confusão, é uma pessoa ruim de coração, sabe, que não respeita o vizinho, não respeita a semelhante, nada, então ele vem na nossa porta caçar confusão, sabe, a gente não sabe com o que ele tá envolvido, porque veio uns caras aí 10 horas da noite, os caras estavam bravos com ele, tinha um dos caras que queria pegar ele de jeito aí, eu escutei o cara, um dos caras falando, acalmando o outro, sabe, falando calma, mano, calma, calma, e nervoso com ele, vai ver a pessoa tá envolvida com coisa errada, depois invade uns bandidos aí, ó, mata a família, e pra queima de arquivo, pra que a gente não denuncie, mata nós também, acaba a gente, o que? Acaba a gente entrando de laranja no meio, sem tá devendo, acaba até dando problema pra gente, então o que que acontece? É melhor sair enquanto a gente tem tempo, que tá, vive vindo aí, sempre tá vindo gente aí, cara aí atrás dele, 10, 9 horas da noite, minha mãe sempre ensinou pra gente, a gente deu educação, isso não é hora pra tá nas portas das casas dos outros batendo, isso não é hora pra tá nas casas, a gente tem que ter boa conduta, a gente tem que ter educação, né, minha mãe deu boa educação pra nós, ensinou, 8, 9, 10 horas da noite não é hora de tá nas casas, não, 7 horas, 6 horas já não é hora de tá nas casas, é o horário do que a pessoa vai começar a tomar um banho, fazer uma janta, né, se chega do serviço, chega cansado, quer descansar, isso não é hora de tá nas casas, então boa, boa conduta a gente vê que não tem uma pessoa dessa pra tá batendo nas portas da casa, o que, 10 horas da noite, 11, teve um dia que era 11 horas da noite, gente, 11 horas da noite, batendo aí, ó, e nesse dia que o cara, o cara veio, o cara veio 10 horas da noite, era 10 horas porque eu olhei no relógio, eu tinha acabado de tomar banho, saído do banho, pra pendurar a minha toalha ali que é na lavanderia, aqui na varanda, né, e o cara tava batendo já fazia um tempão, aí o cara falou, ô inferno, um dos caras falou, ô inferno, que a gente vê toda hora que esse cara nunca tá, nunca tá, não é que ele nunca tá, a gente sabe que às vezes eles estão todos escondidos lá, a gente não sai pra atender, teve uma vez que a gente viu eles espiando lá da janela, pra não atender, as pessoas batem na porta, cobrando eles, uma vez a mulher dele pegou e falou assim, é, as pessoas vêm aí cobrar a gente, né, a gente tem que comprar a prestação porque não tem condições, só que às vezes tem meses que a gente não consegue pagar, fazer o quê? Paciência, né, vem cobrar a gente, aí vem a gente cobrar, que eles ficam devendo, não pagam, você tá entendendo, fica escondido, não sai pra atender, só que nesse dia eles não tava mesmo, porque aí bem na hora que eles estavam batendo lá, eles chegaram, eles chegaram da farra, que eles gostam muito de ir pra barzinho, porque tem uma praça aqui perto que uma vez a gente passou, eles estavam lá num bar lá, na praça, eles gostam de ficar em bar, né, e aí eles gostam de ir pra festa, né, é o direito deles, é o jeito deles, eles gostam. Aí eles chegam nesse dia, aí ele pegou ele lá na calçada e tava nervoso com esse meu vizinho, né, esse cara que veio chamar na porta, e ele já fazia tempo que tava batendo, aí ele falou, é, ô cara desgraçado que a gente vem toda hora aqui na porta, nunca tá, a gente nunca encontra, e ele tava nervoso. A sorte dele é que ele veio com um outro, que o outro acalmou esse cara que tava mais nervoso, porque senão ele tinha pegado esse meu vizinho de jeito lá na rua, lá na calçada lá. Então, pra vocês, é, ter uma ideia, gente, né, de que tipo de pessoa que a gente tá lidando, né, então, é, espero que não fique muito grande, já tá com 11 minutos esse vídeo, mas eu precisava dar uma satisfação pra vocês, né, eu comecei o canal, eu adquiri o mesmo inscrito, eu acho que o mesmo inscrito, né, merece uma satisfação, saber o que tá acontecendo, né, é mais do que justo, porque é por vocês que eu cheguei aonde cheguei, mais de 5 mil inscritos, né, mas eu não vou acabar com o canal, eu posso ficar meio sumidinha por um tempo, mas, né, conforme eu vou adquirir no vídeo aí, eu vou postando, só que eu tô ficando sem ter onde filmar, porque eu já filmei praticamente a americana inteira, e eu não ganho, né, eu não ganho pra pagar condução, pra ir pra outros lugares mais distante, outras cidades pra filmar, eu não tô ganhando, né, pra poder ir procurar um pouquinho mais distante outras cidades, né, porque o YouTube não tá me rendendo dinheiro, então, é, eu tô, por enquanto, vendo um negócio aí no NSS, né, tá na mão da advogada, pra me receber um salário aí, vamos ver como que vai ficar, né. Então, é isso, galera, eu acho que eu falei tudo que eu queria, então, me desculpa pelo vídeo enorme, eu não gosto muito que fica grande meus vídeos, mas eu pareço, parece que eu não consigo, né, eu falo demais, não sei me expressar muito bem, mas peço paciência aí de vocês, tá bom, e aí, é, pra vocês terem uma noção, é porque eu tô, eu ia filmar lá pra vocês verem como que tá tudo já embalado minhas coisas, mas eu tô filmando no, naquele, eu conheço como pau de selfie, eu sempre esqueço o nome, não gravo o nome desse negócio, que expõe o celular, né, que eu ganhei do canal TV Graça, da Marina, inclusive, um beijo pra Marina aí, e tô com a câmera frontal no celular, eu teria que virar, parar a filmagem e virar, então, mas é isso, galera, eu tô embalando, tô lá agora meio, agora sim, eu tô com um pouquinho mais de ocupação, porque eu tô embalando minhas coisas, né, aquilo que eu não uso, vou deixar o essencial, vou deixar já embalado, pra quando a gente tiver que mudar, já tá tudo mais adiantado, só pegar as caixas, pôr no caminhão e ir embora, né. Então, mas eu vou continuar com o canal, o canal vai ficar aí, tá bom, não vou excluir o canal, eu, conforme eu for tendo o vídeo, eu vou pondo, né, e devagarzinho vai indo, tá bom? Obrigada a paciência de todos, o carinho, né, a atenção, a compreensão, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Beijos!